E vamos para mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. O recado do guardião para o exilados, antes da prova em equipes, diz o comandante Kaique deverá escolher o comandante para a equipe adversária. E eles, o exilados, devem escolher três pessoas para ser vetado da prova. E logo em seguida, em seguida, Vitória disse que vai escolher Kaique, Rafael e Solange. E Caio concorda com ela. E aí, pessoal, o que vocês acharam das escolhas dos exilados entre Kaique, Rafael e Solange para serem vetados da prova? Deixe seu comentário, que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.